Assim ela já vai, achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis Tão fácil perceber, que a sorte escolheu você, e você cego nem nota Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, e você gastou sua cota Eu não posso te ajudar, esse caminho não há outro, e por você passa Eu queria insistir, mas o caminho só existe, e por você passa Quando muito ainda é pouco, você quer infantil e louco Só acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca, quando ao lado ainda é muito mais suje que em qualquer lugar Sim, eu sei que ela já vai, achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis Se a sorte lhe sorriu, porque não sorri de volta, você nunca olha a sua volta Não quero estar Não quero estar sendo mal, moralista ou banal, aqui está o que me afligia Um dia ela já vai, achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis Sim, eu sei que ela já vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela já vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela já vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela já vai, achar alguém pra vida inteira, como você não quis fazer